Toda forma agora de união, ela será fundamental. Eu digo a união, acho que é de todos os setores, é staff, atletas, comissão técnica, diretoria e principalmente o nosso torcedor, que saiu de campo chateado, consternado, triste, bravo, com toda razão. Nenhum torcedor no futebol brasileiro quer ver a sua equipe ali namorando uma zona de rebaixamento, com possibilidade até de cair. Nenhum torcedor, eu não tiro a razão deles. E eu acho que isso serve para nos fortalecer e para a gente ter mais atitude. Então, acho que aquele atleta que, de repente, está faltando um pouquinho mais de confiança, ter um pouquinho mais de equilíbrio dentro de campo, eu acho que isso é papel meu, é papel da diretoria, da minha comissão técnica, de chegar, conversar, porque faltam só três jogos, são 20 dias para definir o futuro de muitas pessoas, e principalmente do clube. A gente pensa no geral, então é o que eu passei para os atletas. Não é um momento ainda de desespero, mas é um momento de alerta. Eu acho que o bom é que ainda nós dependemos somente das nossas próprias forças para a gente sair dessa situação. Então é com trabalho, passando confiança para eles durante essa semana e trabalhar de alguma forma para a gente poder neutralizar os pontos fortes da equipe do Ituano, que vai jogar em casa, e não abdicar de jogar, de propor o jogo também. Eu acho que o Sampaio não é uma equipe de apenas se defender. Claro que a gente vai ter esse cuidado, mas a gente também vai procurar atacar bastante lá para a gente trazer um bom resultado. E aí só para a gente separar rapidinho, para a gente ter essa resposta, você vai só em Ituano, você foi só falar agora, você está imaginando que a gente vai esperar mais o Sampaio, vai para cá, o que você está esperando? Na verdade a gente tem que esperar até próximo do jogo para ver com quem a gente vai contar. A gente tem a situação do Pimentinha que voltou a sentir, ainda vai ser reavaliado. A gente tem a situação que a gente perdeu o Ícaro pelo terceiro Amarelo. Temos alguns jogadores entregues ao departamento médico, o Pará que acabou sendo expulso. Então a gente vai ver aquela melhor equipe. A gente tem um grupo que no momento como esse tem talvez uma certa desconfiança por parte de um ou de outro. Mas aqui acho que o momento é de todos resgatar essa confiança dentro de si, porque não sou eu, não é você. Acho que é o próprio atleta resgatar isso dentro dele para que possa dar o seu melhor. E a equipe do Ituano, ela joga um 4-2-3-1, variando para um 4-3-3. Tem jogadores experientes, mesclando com alguns jovens. Então a gente vai achar a melhor forma para a gente poder fazer um jogo competitivo, um jogo equilibrado. E a gente até quinta-feira, antes da viagem, a gente já vai procurar definir a equipe que vai entrar em campo no próximo sábado para a gente ir fortalecido e trazer um bom resultado. Obrigado. Deixa eu ir só para concluir as análises do último jogo. Mesmo que o momento como a menos, o impacto, até pela situação, o próprio estágio, a gente percebeu que a torcida estava em cima, apoiando essa parte do momento. Como fazer para tentar tirar o impacto psicológico que a gente misturamente sofreu depois da explosão do Pará e do Godipá que sofreu? Lácio, como eu disse, teve um jogo até a expulsão do Pará e o outro depois. O outro depois é você com um jogador a menos. Jogando contra uma equipe do Tom Bessa que tem jogadores de qualidade, uma equipe bem organizada, você acaba sofrendo. Porque além de você marcar bem, fechar todos os espaços, você ainda tem que se arriscar um pouco mais no ataque, tentando buscar a vitória. Até a expulsão, a gente estava vencendo o jogo. Acabamos tomando um gol ali, a cobrança do lateral rápida por parte deles. Uma situação que a gente alertou, a gente trabalhou e acabou acontecendo. Então, acho que isso que sirva de lição para os próximos jogos, para a gente não ter essa falta de atenção. E eu acho que o torcedor que foi a campo viu uma equipe organizada, mesmo com jogador a menos, procurando se defender, procurando achar os espaços em algum contra-ataque. E o que deixou mais chateado e todos daquela maneira, principalmente o torcedor, foi você levar o gol faltando um minuto para terminar, da maneira como foi. Marcelinho teve a felicidade de acertar um belo chute. Mas é página virada, é como eu disse para os atletas, quando se ganha, você acha que tem um dia para comemorar e quando se perde, um dia para lamentar. Hoje é uma nova semana que se inicia, uma semana importantíssima. Temos um jogo fora difícil. Resgatar novamente essa autoestima dos atletas, a confiança, para a gente levar um grupo forte para lá, focado, determinados, a trazer um resultado que nos favoreça aqui para a sequência da competição. A gente sabe que agora faltam só três jogos. São três decisões, entrega total de todos, para a gente conseguir o nosso objetivo, que é manter o Sampaio na Série B.